Música 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 O que é isso? O que é isso? Olha, mas você está indo perto disso. Porque isso eu sempre veia em meu edificio. Ok, ok. Essas são mais modernas. E aí diz a história. Essa é a mais modernidade. Oh! Estamos conhecendo aqui. 12 anos aqui. Reciém vengo aqui com eles. O que é isso? Ok. Sei lá. Uh, né? Uh, tá! Uou, tá! Uou, tá! Uou, tá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.